Versículo 25 Eu ia estar falando sobre o filho pródigo Mas o Senhor me deu essa palavra ali sentada Marcos capítulo 5, versículo 25 É noite de cura, é noite de provisão da parte de Deus Amém, igreja Amém Uma certa mulher que havia 12 anos com o fluxo de sangue E havendo padecido com muitos de médicos Despedindo tudo quanto tinha E nada aproveitando, indo de mal a pior E ouvindo falar que Jesus veio por detrás Entre a multidão e o tocou o seu vestido Porque dizia-se, tão somente tocar os seus vestidos, sararei E logo secou a fonte de sangue E sentindo no teu corpo, aleluia, foi curada daquele mal Amém? Poder de sentar Amém Querida, esse texto é um texto muito conhecido, muito pegado Um texto que fala a respeito de uma mulher que havia 12 anos com o fluxo de sangue E essa mulher, ela gastou tudo o que ela tinha E essa mulher, ela já não tinha mais o que gastar Por quê? Porque aquela doença que ela tinha Os médicos não conseguiam trazer, aleluia, cura Mas ela ouviu falar de um homem Aleluia, que tudo pode E esse homem se chama Jesus de Nazaré Essa mulher, ela havia 12 anos Com essa enfermidade Eu não sei há quantos anos você está buscando algo da parte de Deus Eu não sei quanto tempo você está, aleluia, num estágio E você pensa Deus, por que o Senhor ainda não me respondeu? Deus, por que o Senhor não age na minha causa? Deus, por que o Senhor não abre a porta? Deus, por que o Senhor não manda? Eu quero te dizer algo do céu nessa noite O tempo não é teu O tempo é dele Nesse momento, nesse processo Somente fica em espírito Nesse momento só fica em oração Sabe por quê, querido? O desespero vai te tirar do equilíbrio E tudo que o diabo quer Que você fica desequilibrado Para poder você não receber aquilo que Deus está preparando Aleluia E essa mulher Ela já havia 12 anos Com essa hemorragia A lei judaica não permitia Que essa mulher estivesse no meio da sociedade Não permitia que essa mulher andasse com outras mulheres Essa mulher já estava dentro de casa Essa mulher já estava, aleluia, anêmica Mas sabe algo que me chama a atenção? Aquela mulher que ia tanto milagre Que não foi a dor Que não foi o choro Que não foi a calúnia Que não foi o dedo no rosto dela Dizendo, você não pode Essa mulher rompe algumas barreiras E eu trago para a nossa vida hoje Tem coisas que nós vamos conquistar Quando nós decidimos romper Algumas barreiras Algumas barreiras têm que ser quebradas Na nossa vida Para que conseguimos alcançar Aquilo que Deus tem para a nossa vida Queridos Você acha que era fácil? Uma mulher desenganada pelos médicos Uma mulher que não podia viver no meio da sociedade Uma mulher que as pessoas olhavam para ela e falavam que ela era imunda Meu Deus Mas quando Deus tem algo para fazer A sociedade pode te apontar A sociedade pode dizer que você não era nada Pode dizer que você não vai chegar em lugar nenhum Pode dizer que você vai ser igual teus pais Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite Ainda que estejam te apontando Ainda que estejam te caloreando Você, aleluia Foi instruída pelo Espírito Santo Para poder receber aquilo que ninguém da tua família recebeu Querida, é para quem crer Obstáculo tem que ser, aleluia Quebrado E essa mulher rompe o primeiro obstáculo Que era o medo Porque ela tinha um medo muito grande dentro dela De sair alguém para ela Tem momentos Que você vai ter que romper o medo Que habita dentro de mim, de você Ainda que você esteja sozinha Ainda que você esteja sozinho Mas você tem que romper Para você conseguir chegar Aonde o Senhor já te prometeu É noite de você quebrar Alguns obstáculos que habita dentro Porque se você não quebrar Você não vai poder ver nada da morte de Deus Se eu fosse você Eu já estava dando glória Sabe por quê? Porque até o teu glória pode mudar tua história hoje Até o teu glória pode trazer a resistência Aquilo que está aparecendo no mundo espiritual Ao teu favor Você vai ver todo mundo conquistando E vai ficar só olhando Porque você não consegue romper o obstáculo Tem obstáculo dentro de mim, de você Que vai nos fazer parar Mas eu quero dizer pra você Nessa noite Se você saiu dentro da tua casa longe Você já rompeu um obstáculo Se você já saiu em direção A estuda É porque o Senhor Nessa noite vai marcar o teu pé Aleluia Aleluia O cenário Era de quem não estava vendo nada E na minha tua vida Não é diferente Às vezes entramos em alguma situação Aonde não vemos nada Aonde olhamos para um lado Olhamos para o outro E falamos Senhor E agora? Essa mulher está diante de um cenário Que ela gastou tudo quanto ela tinha Dinheiro que ela já não tira mais Aleluia Nada poderia trazer a cura Nada poderia, aleluia Fazer aquela mulher ser como ela era antes Mas querido Tem conta que vai fugir do meu do teu controle Mas não se preocupe Sabe por quê? Quando fugir do meu do teu controle Entrega nas mãos dele Entrega para ele Que essa é para poder entrar Porque ele é letra Ele opera E ele está dizendo Eu estou entrando nessa noite Em algumas casas Eu estou entrando nessa noite Alabandarabassu Alabandarabassu É compromissão Eu estou entrando nessa noite 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 Ele só estou entrando nessa noite Ele só vai abrir quando você entender É você e eu E o telefone não toca Porque o Espírito está dizendo É você e eu O Espírito Santo Ele é estrategista Porque ele quer ter uma reação tua Para ele provocar um milagre E com a reação hoste Você vai ter nesse culto Para poder provocar um milagre Qual a reação que você está tendo hoje? Qual a reação que a tua casa está tendo hoje? A minha reação, irmão É glorificar porque o outro é uma longa Para cima Ele manda providência para baixo Ela levantará na subidora grácia O cenário está dizendo Já é o fim Mas eu gosto de Deus porque ele vem na contramão Daquilo que a pessoa espera Daquilo que as pessoas apontam Vai morrer no tráfico E Deus pega e transforma e faz Vai morrer na prostituição E Deus fala Não vai não porque é minha E vou eu levantar como mulher de Deus O cenário pode ser até de derrota Mas o Todo-Poderoso Ele entra e muda a história Essa mulher rompe um obstáculo Chamado medo O medo vai te assombrar O medo vai fazer você ver coisas O medo não vai deixar você Alcançar aquilo que Deus está falando Porque quem tem medo Não se lança Quem tem medo Retrocede Quem tem medo Se paralisa Porque o medo é tão grande O medo não vai fazer você Ter reação E o Senhor está dizendo Reage mulher Reage homem Não é que é uma barata Assume como a Nácea Por aí Reage Reage Porque você ainda tem Uma promessa Você ainda tem Um Deus que pereja Tuas guerras Reage Primeira reação Dessa mulher Foi sair de dentro de casa Podemos estar em guerra Mas não dentro de casa Aleluia Quando estamos em guerra E decidimos ficar dentro de quatro paredes Você não vai ver nada Mas quando você decide Botar uma roupa E falar Hoje eu vou adorar A tua guerra Hoje eu vou adorar O joelho da oração Aleluia E essa mulher decide Ir Porque A palavra Quando ela é lançada Ela não volta vazia E essa mulher Ela ouve falar Ela não sabia Se iria Acontecer Jesus passar Porque ela ouve Não é uma certeza Sandra Mas mesmo assim Ela sai Em busca Do milagre Mesmo você Não entendendo Mesmo você Achando Não fique dentro De quatro paredes Saia atrás Daquilo que o Senhor Já tem que A menor Para a tua casa Olha Essa palavra É muito forte Porque a tua reação Que vai provocar um lago A tua atitude Que vai botar o cenário Tem um monte de gente Querendo que Deus muda Que Deus dá E Deus faz Mas não tem atitude nenhuma Aleluia É verdade Senhor Preciso da porta aberta Ora Senhor Eu preciso Que meus povos Se converte Mas não fecha a boca Ai que homem é esse Não vai se converter nunca É necessário Você ter atitudes Diferentes É necessário Você se lançar E sabe o que eu entendo Que nem todas as pessoas Que ouvem Absorvem E nem todas as pessoas Que ouvem Conquistam Para conquistar Você tem que entender O propósito Para você conquistar Você tem que entender O que o mestre Está falando A gente ouve Tantas coisas De A De B De ser Mas conta É algo Para mudar A nossa vida Meu Deus A gente joga aqui E esquece Só que eu vim dizer Para você Nessa noite Essa mulher Ela viu Que Jesus Ia passar Aleluia Mas ela não jogou Dentro de um saco E deixou Ela não pensou Eu não posso Eu não devo Vou me apedrejar Vou me matar Ela somente pensou Agora é minha chance É agora Se eu ficar Vou continuar No mesmo estágio E se eu ir Posso ser pedrejada Mas posso ser curada Tu está entendendo? É meio às guerras Nunca pare Porque se você parar Você é presa fácil Aleluia Se você parar Os teus filhos Estão contados Se você parar Para poder olhar Se fulano vai falar Se cinturano vai falar Já é o momento Que você está retrocedendo E crente não foi feito Para retroceder Aleluia Crente foi feito Para ir Glória a Deus Crente que retrocede É crente próximo Aleluia Porque a gente Viu o vento Quebramos O mar balançando Mas todos Estamos com a certeza Que ele Uma hora Vai se levantar Aleluia Temos a certeza Que o que estamos Passando Vai passar Porque ele já tem A providência Aleluia Aleluia Entenda igreja Que é tempo De sair de dentro Do cachorro A busca Do milagre E essa mulher Ela ouve falar E ela vai embora Você acha Que uma mulher Que já está 12 anos Com fluxo de sangue Ela não estava anêmica Ela não tinha força Cristina Física Eu não sei Se ela foi Se arrastando Porque vai ter Momento aqui na palavra Que vai dizer Que ela estava No chão Eu não sei Se ela saiu de casa Se arrastando Mas quem quer Não dá Desculpa Quem quer Irmão Não dá Desculpa Quem quer Vai Quem quer Recebe Glória Se eu fosse você Já estava Botando a mão Para cima E receberam Sabe por quê? O diabo Tentou te parar Segunda O diabo Tentou te parar Na pressa Ela mandaram Mas hoje é quarta E você está recebendo A providência Para você chegar Até sexta O cenário Talvez Essa semana Não foi legal Para você Aleluia Mas ele falou Contigo Permaneça Sou eu que pereço Sou eu que guerreiro Aleluia E essa mulher Vem a multidão Acredito eu Que a multidão Era muito grande Porque Jesus Estava ali Fazendo vários Milagres E a multidão Era grande Até a mulher Poderia pensar Eu não vou Porque a multidão É grande Eu não vou conseguir Mas ela colocou Algo dentro Do coração dela Eu vou sair daqui Com o meu milagre Eu só vou sair daqui De posse De vitória Querido Não é firme O culto E ir embora E vir no culto E fazer o culto E receber O que Deus Está preparando Aleluia Glória 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 Para mandar A vassura E cantar A vasseta Quando tu entra E decide Prestar o culto Para ele Não importa Que a multidão Seja grande Não importa Quem está Olhando para você Não importa Quem está Te ajudando Aleluia Não importa É o que você Vai levar Para casa Eu costumo dizer Que quando eu entro Aqui Eu entro Para prestar O culto E ninguém Tira aquilo Que eu vim Buscar Sabe por que Eu entendo Que o céu Está baixinho Igreja E quando o céu Está baixinho A noite Está propícia Essa mulher Vai embora Em busca Do milagre A multidão Apertando Porque todos Estavam ali Muitos curiosos Para saber Olha O que estava acontecendo Muitos estavam ali Para poder Ver Ver se ele Estava mesmo Operando Os milagres Só que aquela mulher Não estava ali Para poder Ver se ele Estava operando Ela estava Indo para lá Porque ela queria Ver ele Fazendo algo Na vida dela E ela decide Tocar E a multidão Era muito grande Eu começo a entender Que vão fazer De tudo Para você Não tocar Porque o dia Que você tocar Será um dia Diferente Da tua Vão fazer De tudo Para você Não tocar Porque o dia Que você tocar Você vai ver Cristo Fazer O grande Ombra Na tua casa Sabe por que O adversário Insiste Em te deixar Dentro de casa Porque ele não Quer que você Toca Porque se você Tocar Você vai ser Diferente Um dia Eu toquei Irmão E hoje Eu sou Diferente Um dia Você que está Em nossa cadeira Você tocou E um dizia O futuro De fulano Vai ser assim E quando você Tocou Deus te colocou Essa mulher De Deus Deus Transformou A tua história O tocar Muda a situação Eu quero te convidar Nessa noite A tocar Naquilo que é Para você Tocar No 15 anos E você ainda Não entendeu Que só um tocar O Senhor Ele vai provocar O milagre Só um milagre Só um tocar Você vai ver As coisas Diferentes O intuito do diabo É de deixar Dentro de casa Porque quando você Toca Tem limitação Na tua casa Glória Quando você Toca O filho Volta do tráfico Quando você Toca Deus opera O milagre Quando você Toca Tem batismo Com o Espírito Santo Quando você Toca A casa Enche Glória Ele conhece Que dele Saiba Tudo Quando a gente Toca Naquela oração De choro Eita Deus Quando a gente Toca Luís Mesmo Tava uma batida Ele conhece A lavangaraba Súbia Quando a gente Toca Falando Pai Eu não suporto Mais Mas estou Aqui Não pode Tocar De qualquer Maneira Tem gente Que quer Tocar Só por Tocar Não toque Só por Tocar Toque Para ter Uma reação Do pai Quem toca Por tocar Não vê Nada Mas quem Toca A lavangaraba Sui Toda Nessa Espírito Vê Milagres Acontecendo Tem pessoas Aqui Nessa noite Que está Tocando Diferente Já está Tomando Posse E ela decide Em meio A multidão Porque o intuito Deu Era Se eu Somente Tocar Eu Eu já Vou Receber Um Flávio Porque a Fé Dela Davi Era Grande Ela Entende Eu não Preciso De muito Eu só Vou Apenas Tocar Vestido Porque Quem está Ligado Com o céu Quem está Debaixo De uma Promessa Entende Eu não Preciso De muita Coisa Eu só Preciso Me Prostrar Eu só Preciso Me Prostrar Eu não Preciso Muito Pular Eu não Preciso Muito Fazer Porque Eu entendo Que se Eu Tocar Ele Vai Ter Uma Reação E Essa Noite Que Você Entrou Aqui No Teu Tocar Vai Ter Uma Reação Dere Aonde Missionária É dentro Do teu Coração Aonde Está Uma Luta Entre A Carne E O Espírito Aonde Dá Uma Batalha Uma Guerra Muito Grande Mas Ele Está Dizendo Somente Toca Porque Hoje Que Eu Vou Provocar O Milagre E Você Não Vai Voltar Conforme Você Entrou E Ela Toca Só Que Quando Ela Toca Já Tem Uma Reação A Lutidão Era Grande Diário Mandré O Pronto Estreme Daqui Pronto Estreme De lá Só Que Quando Ela Toca Ele Para Tudo Parou Por Por Que Ele Sentiu Que De Ele Saiu Virtude A Multidão Era Grande Era Um Pisa Daqui Um Pisa De Lá E Aquela Reação Que Ela Saiu De Dentro De Casa E Foi Buscar Ela Recebe Ele Pergunta Para Seus Discípulos Alguém Me Tocou E O discípulo Diz Mestre Como Que Alguém Te Tocou A Multidão É Grande Como Que Alguém Te Tocou E Ele Diz Alguém Tocou Aleluia Alguém Tocou Aleluia Alguém Tocou Aleluia Alguém Tocou Tu Não Tocou Alguém Tocou Maldaraba Subia Maldaraba Maldaraba Subia E Aquela Mulher Se Apresenta Eu Não Sei Se Abriu A Multidão Eu Não Sei O Que Aconteceu Eu Só Sei Que Aquela Mulher Se Sabe por quê? Até quem te aponta No dia da tua vitória Vai ter que abrir um cenário pra você Até quem te calura, irmão Vai ter que estar sentado Sentado pra contemplar o que Deus está fazendo Isso é muito forte Então por que você está preocupado Com a multidão Até a multidão vai ter que abrir Não sei se abriu um corredor Só sei que Jesus ele olha Aquela mulher tremendo Porque grande era o temor E aquela mulher ela se apresenta E sabe o que eu acho? Que me chama muita atenção A Bíblia diz que ela estava por baixo Quer receber de Deus? Desce Quer que ele tenha uma reação Sobre a tua casa? Desce Às vezes somos muito nariz em pé, irmão E esquecemos Que Deus trabalha na humilhação Não está vendo nada? Desce Não está vendo o cenário? Será mudado? Desce Maravilha A lavandaria não assume como a náxia Quando você desce Até quem está de terra Vai ter que afastar e ver Jesus está chegando na tua vida Quando as pessoas Entendem que descer é a humilhação Descer é receber Descer é receber Tem momentos que a gente não quer ver Deus fazer alguma coisa Vai lá, pede perdão, desce Tudo está travado Sabe por quê? Porque você não libera Isso que está aí dentro de você Que é necessário você liberar para outra pessoa Aí você vê tudo travado No monte espiritual Senhor A irmã recebeu Você também recebe Mas é necessário descer E ela Tremendo Porque ela foi por baixo Às vezes para a gente conseguir algo Nós temos que nos humilhar Porque os humilhados serão exaltados E pode estar até no cenário Que você está sendo pisada Que você está sendo pisada Que estão te apontando Mas permaneça de pé Permaneça Porque quem te prometeu É fiel para terminar E sabe o que eu entendo Te afetando? Que quando ela foca Acontece o que? A providência Acontece a providência Quando ela toca E tem pessoas Que para poder conseguir a providência Tem que tocar E essa mulher Ela se apresenta Para o Senhor Para Jesus Dizendo Que foi ela Que tinha tocado E olha que lindo O que a palavra vai dizer Então a mulher Que sabia o que tinha acontecido Temendo e tremendo Se aproximou Prostou diante dele Dizendo toda a verdade E ela disse Ele disse Filha A tua fé Te salvou Tanto dinheiro Que ela gastou lá atrás Tantas coisas E nada Trouxe a cura Mas só uma palavra Que ele lançou Oh glória Só a fé Que ela teve dentro dela E ele lança Essa palavra Para ela Vai em paz Filha A tua fé Te salvou Ou para dizer Eu te pulou Desse mal Te coloca de fé Em nome de Jesus Tu tá entendendo?